Agora o Balan Geral acende o sinal de alerta. Presta atenção aqui. O índice de infestação do mosquito Aedes aegypti está próximo dos 6%. Lembrando que a OMS preconiza uma taxa abaixo de 1%. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde considera que o percentual está quase 6 vezes acima do normal. Lotes e outras áreas são vistoriados pelos agentes de endemias. Os funcionários estão aplicando um produto que mata o mosquito na fase adulta. Essa reportagem é sempre boa de mostrar para alertar a gente, para a gente ter a nossa parte de atenção também. Vamos ver aqui na reportagem. Pode balançar. Com o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti lá em cima, mais registros de dengue do vírus da zika e da chikungunya, um reforço entra em cena, a bomba costal. Um equipamento utilizado pelos agentes de endemias de forma direcionada. O produto é aplicado em locais que servem de abrigo para os insetos já desenvolvidos. Ele é aplicado no horário de alimentação do mosquito. Aí a gente faz esse bloqueio, eliminando justamente o mosquito na sua forma alada. O seu Sideni abriu o portão da casa dele. O aposentado conta que não sabia que próximo à residência, houve notificação para as doenças transmitidas pelo mosquito. Para o morador, os cuidados preventivos nunca são demais. A dengue é perigosa, a gente tem notícias que ela até mata. Então, a gente, lógico, preocupa com a minha família, com todos, aliás, é com todo mundo, não só com a minha família, mas com todo mundo, que a gente tem uma forma de combater mesmo, porque o bichinho é perigoso. Ao todo, são quatro bombas iguais a essa, utilizadas de forma simultânea pelos bairros da cidade. O produto que eles aplicam é um inseticida à base de óleo que é enviado pelo Ministério da Saúde. Depois que eles passam pela rua, eles só podem retornar fazendo uma reaplicação a partir de três dias. Esse produto não faz mal ao ser humano. A gente recomenda que após a passagem com esse produto, que troca a água dos animais, tanto de pássaros e dos seus pets. O presidente da Associação dos Moradores do bairro Santa Helena, Vivaldi Ferreira, está otimista quanto ao uso do equipamento. Ele disse que é cada vez mais comum relatos da doença no local e que espera que todos façam a própria parte para que a realidade mude. A população aqui do bairro também tem que ajudar no sentido de lixo, tem muito lixo no nosso bairro. E na rua principal é sempre limpo, mas no final do bairro tem muito lixo mesmo. Fica no lixo à vontade lá. É o que eu disse, chamando a reportagem, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Claro, claro. Claro.